E aí mano, tudo bem com vocês? Bora jogar aqui com personagens de magia! Vou com a Mature, a Sherm Erochi... E... Eu sei que vocês têm aqui que eu jogo com a Atena, mas vou jogar com o Kenzo, eu gosto mais do Kenzo. Kenzo Rosinha! Vou pedir pra vocês curtirem o vídeo, tá gente? Se inscreverem aqui no canal também. Se você gosta de coque, vocês estão no lugar certo. Ahn... Quem deu a ideia desse vídeo aqui foi o patrocinador Wissner. Valeu mano! Bora com o Kenzo então, primeiro! O que é isso? Não vai ter! Não vai ter! Não vai ter! E eu chato! Não vai ter! Vou não conter! Rural 2! Tá! Na reanw持se! Na reanw持se! O Gainer não consegue pular muito bem a entrada dele. Geralmente quem joga com esses personagens de magia curte mais jogar retrancado. Não é regra isso. Mas geralmente é. objetivo terá um desastre. Ele pode타 em volta. Muito importante. Em equipe a ele pode. Ação e ação. Os cap Kim. E ação. Todos os caputinhos. Os caputinhos. Ação. O Gainer. O renda estação. Os caputinhos. Vocês são caras. Se você conseguir aperfeiçoar bem, atrasar a magia, né? Não enganar. Ela é muito boa. E correu aqui. Agora não tem a magia. E 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 agora não tem a magia. Auticathe. Não! O que é isso? Auticathe. Auticathe. Auticathe, Kuna-kun. Auticathe. 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 Auticathe, Kuna-kun, eu. Estou tão tranquilo. Foi muito divertido. Obrigado. Eu sou um deles. Quando o cara consegue jogar muito bem com a Athena, por exemplo, é muito difícil você chegar perto dela. Ainda mais nesse cofre, porque ela é super quebrada, né? Vamos! Rápido 1, luta! O que é isso? Investidor! Tome-os! Des Weiter-os! Tome-os! 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 Supercom! Tome-os! 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 Ficou divertido. Vai ficar pra trás. Ih, o Benny, né? Ah! Ah! Uh! Uh! Morre! Não quer morrer! Morre! Não quer morrer! Ah! 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 Vá! 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 Bora só mais essa ficha aqui com ele. Bora sair dele. E aí, Jibun! Player! Vá! 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 Oh! delgo do Amar Outro lands do 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 4 Lenny 딸! N possible danie ela contra a bagulha. Dereza! Ela cai na cadeia. Deixa eu ver. Nope can few pan can can! S Pará comigo. 1 Centone! 3 Lenny M5! 2 0. 3 Lenny M5! Deixa eu ver. Vá! Não vai jogar magia, bora com o outro player. Vamos Jahre! Mas eu trocatei ele aqui, vamos ver que vira que roubeira Que dança nova e caixa em minha namorada Que dança nova e caixa? Eu te deixo de dar uma diada Engrava-se da minha namorada Vem vinha Que dança nova e caixa em minha namorada Que dança nova e como... Que dança Que dança nova e como... Há! Há! Aquei! Eu estou aqui... Eu vou sair o cara da choqueira... Isso é maravilhoso... É algo importante... Há! Eu não peço é que o segundo tempo você já... É que eu não peço é que o segundo tempo está entendido... O que é isso? 87% 42% 81% D1 Mantido 8% . . . . A gente é muito boa! É muito bom! Eu esqueci do povo. Agora ficou melhor, eu acho. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. 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 Boa, boa.